Bora falar de esporte agora no BDC, já vou encontrar com o Lupe, jogador caríssimo, que vai trazer todos os destaques pra gente. Bom dia Lupe. Tudo bem Ida, bom dia a você, a todos que nos assistem. Jogador caro foi boa, né? Mas eu tô meio machucado, meu passo tá caindo cada vez mais, viu Ida? Bom, vamos falar de Série A2, porque teve rodada no meio de semana, na verdade todos os jogos aconteceram ontem. A gente começa com a vitória do 15 de Piracicaba, que chegou ao terceiro jogo de invencibilidade. Jogando fora de casa contra o Velo Clube, a equipe do 15 saiu na frente com o Anderson Magrão. Depois o Velo chegou ao empate no final do primeiro tempo, só que aí na segunda etapa o 15 conseguiu marcar aí na reta final do jogo com o Minho. Jogadores do Velo pediram uma falta ali, mas o árbitro nem quis saber. 2 a 1 pro 15, vitória importantíssima da equipe de Piracicaba, que pulou pra quarta colocação, chegou a três jogos de invencibilidade e hoje está na zona de classificação pra próxima fase do Campeonato Paulista da Série A2. Na próxima rodada o 15 vai enfrentar o Primavera de Indaiatuba em Piracicaba, no Barão da Serra Negra.